Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus e a Associação Brasileira de Museus, a 22ª Semana Nacional de Museus faz parte das comemorações do Dia Internacional dos Museus, corrida no último dia 18. O objetivo é integrar os museus brasileiros e intensificar a relação com a sociedade. O nosso museu municipal acaba de completar 30 anos, então para isso a gente está integrando essa Semana Nacional de Museus e também comemorando com o primeiro plano museológico do nosso museu municipal, ele que já existe então há 30 anos e até então não tinha um documento tão importante como este que serve para nortear, para dar as principais diretrizes de como a gente seguir evoluindo e melhorando o nosso museu. O Museu Municipal reúne um vasto acervo de documentos e objetos que contam a história de Votiporanga desde a sua fundação. Uma das curiosidades do local é o mobiliário do ex-prefeito João Gonçalves Leite, primeiro prefeito eleito de Votiporanga. Tem também objetos de época, como máquinas de escrever, aparelhos de televisão, entre outros. Além disso, o museu recebe exposições de arte contemporânea de artistas locais, regionais e até com reconhecimento internacional. O nosso museu recebe mais ou menos um pouco mais de 7 mil visitantes por ano registrados no nosso livro de visita. A gente tem até a percepção de que esse número é maior, mas é sempre interessante passar pelo museu, porque a parte histórica é mais permanente, só que a gente sempre tem exposições novas circulando por aqui. Então, vale a pena sempre colocar aí no seu lazer, na sua rotina cultural, uma visita ao nosso museu. Então, vale a pena sempre colocar aí no seu museu.